Oi Nilal, tudo bem? Oi o vídeo do pão Pão, que pão? Pão é pão Pão, que pão? Pão recheado de linguiça linguiça E o que o pessoal tem que fazer Monique? Deixar o like e aperta o sininho E o que mais? Inscreva no canal É isso aí Compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos Compartilhem, gente, para a gente poder crescer Para o canal dela poder crescer, tá bom? Gente, nós vamos fazer hoje um pão recheado de linguiça Não é só linguiça, né? Linguiça, cebola, cebola verde E eu vou mostrando para vocês conforme eu vou fazendo Aqui eu tenho 300 gramas de leite morno Leite morno Aqui eu tenho meio copo americano Um pouquinho mais de meio de óleo Aqui eu tenho dois ovos Inteiro, clara e gema Aqui eu tenho três colheres de açúcar E uma colher de chá de sal Tá junto aqui Essa colher de sal é bem cheia, tá gente? Cerca de 10 gramas Aqui eu vou pôr Três colheres de fermento biológico seco O fermento eu coloquei três colheres cheia Dá equivalente a três sachezinhos daqueles de 10 gramas Porque o tempo tá um pouco meio frio aqui Quando tá calor, dois tá bom Agora vamos com a farinha Farinha vai equivalente a um meio quilo Eu vou colocar aqui Como eu já tenho a base Eu falo para vocês quanto que foi de farinha Tchau! 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 na mão, já pesou, foi na faixa de 650 gramas de farinha agora aqui nós vamos sovar ela por uns 15 minutos, de 10 a 15, até ela ficar no ponto depois de 10 minutos fazendo o exercício aqui a massa ficou assim agora eu vou deixar ela descansar por uns 15 a 20 minutos aqui, ou até meia hora, vou cobrir com o plástico depois de uns 20 minutos, meia hora que eu não marquei muito certo, ficou assim, dobrou de tamanho agora nós vamos abrir para pôr o recheio esse rolo aqui está querendo me enrolar solta ele lá e bati aqui tá, tá, descaído né e aí 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 gente, ele vai ficar gordo pessoal, ele vai ficar gordo agora vamos pôr o recheio tem linguiça, pimentão, tomate e cebola e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora vamos pôr um queijinho aqui pra ficar mais ruim aqui em casa a gente ama queijo, viu gente todo mundo aqui ama queijo tanto que vai uma receitinha pra vocês aí de queijo fresco que o meu pai faz que é maravilhoso com leite de fazenda muito, muito boa então vocês podem notar que a maioria das nossas receitas vai no queijinho porque nós somos apaixonados por queijo com leite de fazenda e aí 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 Obrigado. Gente, se vocês quiserem umedecer, tá vendo isso que meu pai tá fazendo? É pra meio que umedecer a borda pra colar, tá? Se vocês tiverem aqui, nós esquecemos de pegar a vasilhinha dele, que ele espirra a água. Mas vocês podem tá molhando, tá? Com os dedos, molha o dedo na água e passa. Só pra colar mesmo, bem bonitinha a massa, não tem perigo dela abrir. Assim, vamos lá. Então, vai pegar o outro. Então, vamos lá. Vamos lá. uma forminha aqui, agora que só pincelar com ovo, gente essa aqui é aquela misturinha que nós sempre fazemos, tá? Geralmente é uma gema com uma colher de leite, duas, vai pincelar bem pinceladinho pra ficar bem bonito o pão. Nós vamos jogar em cima também, pra ficar bonito, pinceladinho, 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 pinceladinho. 적um, pinceladinho, 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 pinceladinho. Gente, essa... pra como a gente coloca assim, pra fazer um charminho, tá? Vocês podem colocar orégano, tá? É queijo parmesão, porque eu gosto bastante de cor. Eu tô colocando agora, mas se vocês quiserem também, vocês podem colocar depois que crescer. Ele vai crescer bastante ainda. Quanto tempo mais ou menos faz? Ah, isso aí é meia hora, no máximo da cor que eu tô no clareado. Então, se vocês quiserem, vocês podem esperar crescer depois que vocês colocarem. Realmente é sempre o dobro, né, do que colocar. É, se vocês colocarem na forma maior, dá pra você deixar crescer bastante. Então, agora a gente vai tampar, tá? Vai pôr o plastiquinho e vai crescer, tá bom? Aí, depois, na hora que tiver colocado no forno, aí a gente coloca... Ó, gente, cresceu até ficar deste tamanho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês de frente, pra vocês verem o quanto ficou acima da forma, tá vendo? Ó. Então, ele cresceu bastante. Aí, agora nós vamos colocar no forno. Ó. Quanto tempo você vai achar mais ou menos? Uma meia hora. Uma meia hora, Santo? É, ou só até dourar, né, pessoal? Qual a temperatura? 180. 180? É o que eu faço todas as coisas, 180. Tá, gente, então vocês entenderam, né? É 180 graus, tá? Mais ou menos meia hora, mas não é exata meia hora. Você tem que ficar de olho e deixar ele bem moreninho. Nós vamos mostrar pra vocês, na hora que você estiver tirando o forno, qual a cor que ele tem que ficar. Porque como a gente sempre diz, né, a gente gosta sempre de lembrar que cada forno é de um jeito. Tá? Então não tem como você seguir aí o tempo certinho, vai do seu forno. Olha, gente, como ficou. Tá vendo? Bem douradinho, tá? Aí agora nós vamos tirar do forno, aí vocês vão ver melhor a cor. E aí Olha aqui. Olha que lindo. Tá vendo? Ficou bem moreninho. Olha que coisa mais linda. Como que tá? Tá vendo? Ficou desse jeito. Vocês estão vendo? Olha que lindo. Olha que lindo este pão. Tá vendo? Agora. Ô pai, o senhor não faz favor? O senhor corta um pedacinho para o pessoal ver como ficou dentro. Senta aí, Monique. O vovô já tá cortando o seu. Gente, olha que lindo dentro. Olha aqui, que maravilhoso. Maravilhoso. Olha aqui, gente. É muito bonito, olha. Olha só. É que tô fazendo um pouquinho de sombra, mas olha, dá pra vocês verem, né? Como que ficou. A Niki agora vai provar o pãozinho dela. Vamos lá, Niki. Vamos ver se você aprova o pãozinho do vovô. Pega a mão e morde. É pronto. Não dá pra pegar assim e cortar. Só morde. Morde aí. Isso. Um pedacinho. E aí? Aprovado? O vovô. Tá muito gostoso? Uhum. Tá quente, né? Uhum. Gente, então é isso. Tá? Como vocês viram, esse pão é fácil de fazer. É lindo. Olha como ele é lindo. Tentem essa receita na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Tá? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá? Um beijo pro pessoal. Tchau.